Nossa, demora. Muito bem, pessoal. Então, começando aqui o nosso encontro dessa noite, né? Já que nós estamos gravando, cada um vai dizer um segredo agora. Quem é que quer começar a dizer um segredo? Tem algum voluntário? Eu acho que eu vou ser o primeiro voluntário, então. O meu segredo quando eu estava aprendendo inglês, quer dizer, eu ainda estou aprendendo inglês, né? É que muitas vezes a gente fica inseguro, né? A gente tem medo de errar. E eu lembro perfeitamente que enquanto eu estava na graduação, principalmente depois que eu comecei a apagar o neto que foi no logia, o que aconteceu? Eu comecei a ter a consciência de um monte de abobrinha que eu falava. Um monte de coisa errada, entre aspas, né? Errada, assim. Que eu falava e isso acabou me gerando um medo maior ainda de falar inglês. Foi uma coisa muito ruim para a minha fluência, né? Uma coisa muito ruim mesmo, cara. Por quê? Porque, assim, eu gostava de inglês, né? E gostava de verdade. Então, eu estudava de verdade. Dava, sei lá, dava as férias, por exemplo, né? Então, a gente passa, sei lá, dois meses sem estudar. Então, o que eu fazia nesses dois meses? Eu pegava um livro e ia responder ele, de pé a ponta, né? Isso em 96, 97, né? Nessa base, assim. Então, a gente não tinha acesso a computador, internet, do jeito que a gente tem hoje, né? Se tivesse naquele tempo, eu iria ser bom demais para mim. Eu lembro que uma das coisas que me ajudou muito a falar inglês foi acesso a umas fitazinhas que um parente meu me emprestou, sabe? Um negócio chamado Curso de Idiomas Globo. Era um negócio caríssimo. Não lembro, assim, o preço direito, não. Mas se eu fosse pagar, eu acho que seria tipo 700, 800 reais. Vinha uns fasciclozinhos e vinha umas fitas cassete. Eu lembro que eu achei ruim até pagar as pilhas do Walkman que eu tinha, porque era muita fita, né? Então, para escutar tudo, dava trabalho. Era muita fita mesmo. Aí, hoje em dia, a gente encontra essas coisas tudo de graça na internet. Muito engraçado. Eu tenho os PDFs tudinho desse curso que eu fiz quando eu estava, eu acho que, sei lá, no terceiro, quarto período, não me lembro direito. E tenho, enfim, tenho os PDFs tudinho e tenho os MP3 tudinho. Muito engraçado. Inclusive, eu fiz esse mesmo curso de francês, me ajudou, eu gostei. Enfim, é bacana para quando você está estudando sozinho, né? Mas quando você não, assim, pode participar de um grupo como esse, aí já é outra realidade. Então, enfim, todo mundo tem seus medos, né? Todo mundo tem seus receios, todo mundo é meio receioso de cometer erros, né? Um dos grandes problemas que nós temos quando estamos aprendendo línguas estrangeiras enquanto adultos, né? Ou adolescentes, enfim. Que a gente fica com essa vergonha, né? A gente não quer pagar mico, mas isso não existe, não. Então, dentro dessa disciplina, enfim, quando eu estou dando aula presencialmente, né? Alguns de vocês já assistiram algumas aulas comigo. Enfim, sai de tudo, né? E todo mundo conta a sua experiência, o que é que espera, como é que pensava que uma determinada palavra era pronunciada. E uma coisa que eu sempre gosto de brincar nessas aulas é que toda aula você vai aprender coisa nova. E pode ter certeza, toda aula você vai aprender coisa nova. Certo? Isso é uma coisa que todo mundo me conta no final do curso, eu fico muito feliz. Né? Mas, enfim. Então, a gente tem muito essa ideia do certo e do errado, né? Na hora que a gente está falando, o que é importante é se comunicar, né? Se você, por exemplo, se eu disser bicicreta no inglês. Ei, me dê minha bicicreta. Eu estou errado. Do ponto de vista linguístico, não. Do ponto de vista linguístico, houve a comunicação. Tenho certeza que todo mundo entendeu o que é que eu queria dizer quando eu disse bicicreta. Tenho absoluta certeza disso. Do ponto de vista da norma culta, né? Aí a gente tem que perceber que essa é uma forma que não é bem aceita, né? Pela maioria das pessoas que falam a norma culta. Ou seja, essa é uma forma desprestigiada. Então, se a gente falar inglês, né? Qualquer língua espanhol, francês, enfim. Qualquer língua que você esteja estudando. É com um sotaque muito forte. Você vai acabar tendo essa questão do desprestígio, né? Você vai... Muitas vezes, você vai dificultar demais a comunicação. O falante, né? Que estiver falando com você, né? Ele vai te sentir muita dificuldade em se comunicar com você. E vai perder o interesse na sua conversa muito rapidamente. E pode acreditar. Muitas nacionalidades são bastante chatas com isso. Eles viram a cara mesmo. Vão-se embora. Então, nem aí não. Então, nessa disciplina, nós vamos tentar aprender um pouquinho mais, né? Como é que nós podemos nos aproximar, né? Mais a nossa fala com o falante nativo. Não que a gente vá falar igual ao falante nativo. Porque isso a gente jamais vai falar. Você pode ser tão fluente quanto um falante nativo de inglês. Mas você jamais vai falar igual a ele. Existem centenas, milhares de estudos que mostram isso. Às vezes, você pode chegar realmente muito próximo. Mas jamais vai ser a mesma coisa. Muito bem. Uma pergunta que eu tenho para fazer. Se está todo mundo conseguindo acessar o Google Classroom. Todo mundo já acessou aqui. Todo mundo já viu aqui um monte de coisa. Um monte de material que eu já coloquei. Espero que todo mundo não tenha problemas com isso. Mas nós vamos dar uma olhadinha rápida, né? Enfim, nessa parte aqui do mural. Mas principalmente nós vamos ver aqui as atividades. Eu ainda não coloquei tudo, né? Porque é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos também, né? Até pela correria do dia a dia. A gente está trabalhando mais nessa pandemia do que normalmente. Enfim, então você tem aqui mural, pessoas, notas, né? Tem aqui o ambiente que a gente vai criando, né? Enfim. Mas vamos ver aqui na parte das atividades. Na parte das atividades eu já coloquei até a quinta aula, né? Mas nem todas as atividades estão aqui. Só a aula 1, a concorrer da aula 2. Eu vou colocando aos pouquinhos para a gente ir fazendo, né? Mas primeiro vamos ver aqui essa parte dos arquivos gerais. Certo? Então, o primeiro arquivo que vocês vão encontrar aqui nos arquivos gerais é exatamente essa parte do programa da disciplina. Ok? Então, a gente vai dar uma olhadinha rápida. Vocês podem fazer perguntas, né? Mas enfim, está aqui disponível para todo mundo. Fonética e fonologia. Pré-requisito de língua inglesa 1, né? Acaba sendo relativamente cedo, né? O que é bom, né? Porque quando você estuda fonética muito cedo, você acaba podendo se libertar de alguns vícios, né? Se você deixar para estudar inglês, fonética da língua inglesa mais tarde, vai ser, assim, você vai ser mais fluente, você vai ter mais fluência quando começar a disciplina, mas ao mesmo tempo vai lhe ajudar menos, né? Porque no seu percurso de aprendizado você já está mais adiantado. Vai ser mais difícil para você moldar algumas coisas, como a gente vai discutir no desenrolar desse curso, né? Enfim, professor, eu, né? Clerton, que é me chamar de Clerton, terra de ponto, certo? Vamos aqui para a emenda, né? Estudo dos aspectos segmentais e supra-segmentais da fonologia. Mas, na verdade, a gente vai focar mais nessa parte segmental. A gente, normalmente, deixa essa supra-segmental para a fonética 2, certo? Que é uma disciplina optativa. Então, a maioria de vocês provavelmente nem vai se interessar em pagar. É uma optativa que a gente paga quando está, tipo, no sétimo ou no oitavo período. Mas, enfim, o objetivo é abordar o conhecimento básico da fonologia do português brasileiro. A gente vai estudar a coisa do português brasileiro. Por quê? Porque para entender uma língua estrangeira, né? A gente tem que entender a fonologia do português também, né? Enfatizando o percurso de apropriação da interfonologia, né? O que é a interfonologia? A interfonologia é o espaço que existe entre o português e o inglês, né? Então, nós falamos português, né? Nós somos os falantes nativos de português. Nós nunca vamos falar inglês igual ao nativo, como eu já falei aqui. Há pouco tempo. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar nesse meio aqui, nessa interfonologia, nessa interlíngua, né? Imagino que vocês já devem ter conhecido esse termo. E a gente vai aprofundar mais nessa questão terminológica, né? No desenrolar do curso, ok? Aí vamos para a parte mais que interessa, né? Conteúdo programático, né? É um aula 1, tem todas as datas aqui, mas veja que isso aqui é só um plano, né? Pode ser que a gente mude algumas coisas, nada... Mas, enfim. A gente vai discutir aqui, nessa primeira aula, o programa da disciplina, apresentar materiais, discussão, resenha, enfim. A gente vai ter uma apresentaçãozinha aqui, né? E vocês já vão ter que fazer uma resenha, certo? Quem já pagou essa disciplina comigo, sabe que toda aula tem resenha. Então, é uma habilidade que a gente vai praticar bastante nesses encontros que nós vamos ter, né? Mas, enfim. Então, aula 1, tudo bem separadinho. Aula 2, você vai ler um artigozinho, que são dois capítulos. Vamos praticar algumas vogais. Falar nisso, livro. Todo mundo comprou o livro, já? Marcio, você já comprou o livro? Você ainda tem aquele antigo? Eu consegui, professor, comprar o livro. Alguém não tem o livro? Alguém não tem o livro? Está oferecido em 2012. Todo mundo deve ter o livro, certo? Por que todo mundo deve ter o livro? Primeiro, custa... Eu ainda tenho, cara. Eu ainda tenho. Eu emprestei no semestre passado, eu emprestei para um amigo meu. Mas eu vou pegar com ele lá. Ele ainda tem, sim. Tranquilo. Eu pego, né? Então, aquela coisa. Por que todo mundo deve comprar esse livro? E deve ter ele em casa? Primeiro, porque é barato. 40 contos. Custa só 40 reais. E segundo, porque a fonologia, a fonologia de uma língua, ela até muda, sabe? Só que ela demora muito para mudar. Então, 40, 50 anos para ter uma mudança realmente, você perceba, que seja significativa. No mínimo. Então, aquela coisa. Você vai comprar esse livro e vai servir para a sua vida todinha. Vai continuar estudando ele, né? Como base. É um livro muito bom. Então, hoje, é sem dúvida nenhuma o melhor livro de fonologia português, do inglês para aprendizes brasileiros. Então, por isso que eu realmente peço encarecidamente. Cumpre o livro. Você pode mostrar. Você pode perceber que os nossos encontros, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você pode mostrar? Enfim, então... Sim. Deixa eu ver aqui. Amazon. A pronúncia do inglês. E voltou aos 50 reais. Hoje de manhã estava 42. Para você ver que o negócio é doido, né? Então, você junta umas pessoas aí, fica entrega grátis a partir de dois livros, três livros, já fica de graça. Foi porque mudou também, professor. Porque quando o dia que o senhor enviou o link para o e-mail, eu comprei no mesmo dia e eu comprei de 50 reais. Agora, eu não paguei o crédito porque sou assinante. Isso é Prime, né? Prime é muito bom. Mas, enfim. Então, esse negócio fica mudando. Hoje de manhã, eu olhei e estava 42 reais. Às vezes, já vi até de 30. Mas, enfim. É realmente um livro muito bom. Vale a pena todo mundo comprar, certo? Eu recomendo fortemente. Arquivos gerados, né? Enfim, nós vamos ver esse livro aqui, ó. Outra coisa. Por isso que eu estou pedindo para vocês comprarem. Porque nós vamos ver esse livro aqui de pé a ponta, certo? São 200 e poucas páginas. Vocês vão perceber que nós vamos discutir isso aqui de modo aprofundado, mas, ao mesmo tempo, muito rápido, certo? Ele tem muito texto, né? Tem muito texto mesmo. Então, muitos exercícios. Então, diversas coisas a gente vai comentar, mas eu vou assumir que vocês estão acompanhando, fazendo essa leitura em casa, ok? Uma dúvida. Você é citado no livro dela? Nesse livro, Thais? Eu não entendi. Roberta, que está falando. Pode repetir? Isso. Porque eu li o primeiro capítulo hoje. Aí, você é citado no livro dela, nos agradecimentos, não é? Sim, sim. Porque essa professora aí, professora Thais, né? Thais Cristófalo. Professora Thais, ela foi minha orientadora de doutorado, ok? Então, por isso que ela me agradece. Como se ela tivesse que me agradecer. Eu que tenho que agradecer a ela o tanto que ela me ensinou e ainda me ensina, né? Ela é uma pessoa realmente fantástica. Hoje em dia já está aposentada. Mas é uma pessoa fantástica. No Brasil, é uma das pessoas que mais sabem fonologia, tanto do português quanto do inglês, é ela. Tem dúvida não. Ok? Enfim. Então, toda aula, nós vamos ter um textozinho para ser resenhado, nós vamos ter algumas atividades, né? E nós vamos ter um pedacinho desse livro para falar. Então, às vezes a gente vai fazer isso de modo síncrono, às vezes não. A gente vai vendo aos poucos, né? Como é que funciona a coisa. E como eu disse para vocês, é novo para vocês e para fazer isso de uma maneira estruturada, também é novo para mim, né? Que a gente vem tendo aula do mestrado, mas do mestrado é diferente. Eu pego uns artigos assim, meto no despeito da pessoa e apresenta aí. E vou fazendo a poda, né? Tentando aumentar melhor, né? Ver quais são os pontos que a pessoa está entendendo mal. Enfim. É um tipo de ensino diferente. Em nível de mestrado e doutorado. É bem diferente mesmo. Enfim, espero que alguns de vocês se interessem em fazer mestrado, doutorado. Vocês vão ver quando chegar lá. Discussão, resenha? Toda hora que a gente tem discussão, resenha. Sim? Sobre a resenha. A resenha vai ser sobre o livro de Thaís? Ou vai ser sobre os dois primeiros capítulos daquele de Seara Nunes? Esse primeiro vai ser sobre o livro da professora Thaís. O capítulo de introdução e noção geral de substitutora. Aí o segundo já vai ser Seara. Então, cada aula eu vou se colocar bem separadinho. Vai ser bem separadinho, né? Aí vai ser sobre o primeiro capítulo dela, né? Do livro dela. Exatamente. Então, ó. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. O senhor pode dizer até qual página? É até a página 19? Está tudo bem certinho aqui, ó. É só você vir aqui na parte de atividades. Está todo mundo vendo, né? Ó, aula 1, introdução do curso. Aula 1, programa. Aula 1, resenha. Está tudo bem bonitinho aqui, certo? Você vai clicar aqui e vai ver o texto que você vai ter que ler para fazer a resenha dessa aula. Ok? Um texto meio longo, mas ao mesmo tempo... Enfim, uma resenha é uma resenha, né? É diferente de um resumo. Todo mundo já entende essa diferença, né? E a gente vai falar sobre isso já, já. Ok? Então, ó. Cada aula... Eu coloco assim o texto. Aula 1, resenha. Aula 2, já tem? Já tem, ó. Aula 2, resenha. Então, já tem um arquivo aqui, bem certinho, que você vai ter que ler para fazer a resenha dessa aula 2. Está bom? Então, sempre tentando ser o mais claro possível, né? Para até ajudar vocês e aquela coisa. Qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp e a gente responde na hora. Pode ser qualquer dia da semana, não tem problema, não. Qualquer horário. Eu durmo ruim mesmo. Então, não faz diferença não. Enfim, mas vamos voltar aqui para o programa da disciplina, né? Enfim, organizado aqui por aulas, né? Aula 5, nós vamos ter uma prova. Nós ainda vamos ter que pensar direitinho como é que nós vamos fazer essa prova. Mas é aquela coisa, né? Esquentem muita cabeça com isso, não. Né? A gente vai ver direitinho como é que vai fazer. Eu creio que a gente pode usar a áudio do WhatsApp ou a áudio do computador. Enfim, a gente vai bolar um jeito. Que dê certo para todo mundo. Então, aula 6. Enfim, toda aula tem um texto. Toda aula tem umas partezinhas do livro, né? Aula 10, outra prova, né? Aula 11. Aí começam os textos em inglês, viu? Então, por isso que vocês têm que... Não sei como é que está a leitura de inglês de vocês. Mas, enfim. Aula 14, aula 15. Enfim. E todo o programa da disciplina, né? Você dá uma olhadinha. Você vai ver que a gente vai ver esse livro aqui, o conteúdo todinho. Então, é muito importante que você realmente tenha esse livro. E eu recomendo que você tenha físico, certo? E o PDF, a gente sabe que se você procurar, a gente encontra... Tudo na internet, né? Então, o PDF... Eu não sei como você tem o PDF, não. Mas, ele é mais difícil de ser estudado a fundo, assim, sabe? Então, o ideal bom mesmo é você ter os dois. Você tem o PDF e o livro físico. E, principalmente, o PDF, né? Para quem ainda não comprou, vai comprar e vai demorar um tempinho para chegar, né? Se comprar pelo Prime da Amazon é bem rápido. Mas, se for por outras coisas, pode ser que demore um pouco mais. Enfim. Então, metodologia, aulas dispositivas, práticas, leituras, discussões. Vai ser meio difícil a parte prática, né? Eu vou pedir para vocês gravarem alguma coisa e mandarem para mim. Enfim. Vai criando essas atividades aos poucos, né? Ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Leitura, discussão, apresentação de textos teóricos, prática orientada na sala de aula. Previsão de avaliações é só uma previsão, né? Metodologia das avaliações, né? Aí, aqui eu mudei um pouco, né? Mas, enfim. Então, presença, participação e encontro síncrono, né? A gente já conversou isso. Todas as aulas, todos os nossos encontros síncronos, né? Nossa aula presencial, vamos dizer assim, pela internet, né? Vai ser às quartas-feiras, sete e trinta. Eu espero que a gente, que ela dure mais ou menos uma hora, uma hora e meia, no máximo. Mas que isso não vai durar, não. Certo? Enfim, você veio, você assistiu a aula, você vai ganhar ponto. Ok? Resenha de artigos e capítulos. Então, lembrando, toda aula tem um textinho para você ler. A gente vai apresentar esse texto, vai discutir os pontos principais, né? E você vai ter que fazer uma resenha desse texto, né? A gente vai ver umas indicações aqui de como fazer resenha. Lembrando, a resenha não é um resumo, certo? Então, eu não quero todos os detalhes do texto, não. Quero que você me conte, assim, o que é que você entendeu daqui? Quais são as coisas que falam naquele texto, né? Fazer duro de atividades propostas. Toda aula a gente vai ter algumas atividades. Algumas eu até já coloquei online. Mas, normalmente, vai ser coisa voltada para transcrição, né? Vocês vão ver o videozinho depois e vocês vão entender isso melhor. Enfim, dois pontos, dois pontos, dois pontos. Aí vai ter uma avaliação escrita valendo dois pontos, uma avaliação oral valendo dois pontos. Então, se vocês percebam que, enfim, essa disciplina, a organização da avaliação está bem tranquila. É uma questão só de você acompanhar a disciplina, fazer as atividades direitinho, que vocês vão ter tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir ser aprovado nessa disciplina. Não é nada demais, não. Relativamente, um pouquinho de esforço, você consegue passar tranquilo. Ok? Então, algumas coisas importantes aqui, né? Devido ao fato de terem mais tempo para estudar, quem perder prova, né? Quem perder a prova no dia certo, e precisar fazer a prova no outro dia, vai fazer uma prova mais desafiadora, né? Eu não gosto, não, de fazer segunda chamada. Sabe? Para mim, é uma perda de tempo danada. Mas, enfim. Então, quem souber que não vai poder fazer a prova dia tal, então já me avisa antes, que se quiser fazer antes, não tem problema nenhum. Mas quem fizer depois, vai fazer uma prova mais difícil. Não tem conversa, não. Resenhas, né? A gente vai ver esse modelo daqui a pouco, certo? Prazo de entrega, né? Ixi, isso aqui está errado. Isso aqui era pra ter mudado. Vai ser na semana seguinte. Quarta prova, vou dar um conselho pra vocês. Não fiquem na quarta prova, porque é muita matéria. E outra coisa, é uma prova oral que vale cinco pontos, e uma prova escrita que vale cinco pontos. Então, meio que não tem muita ajuda, não. O cara que fica na quarta prova, passa um calor danado pra ser aprovado. Então, vocês esforçam pra não ficar na quarta prova. Enfim, bibliografia básica, né? Como eu disse aqui, ó, Cristóforo Silva, Pronúncia do Inglês, o livrinho aqui que todo mundo deve comprar, né? Orion, Pronouncing American English. English, Pronouncing English, enfim. Outros livros. Vocês vão ver que tem meio mundo de livro aqui, certo? Por que tem meio mundo de livro aqui? Por que referências, sites interessantes? A gente vai colocando no mural, aos poucos, essas coisas. Quem conhecer coisas interessantes de pronúncia, né? Também pode colocar no mural, ok? Um monte desse material aqui que eu cito, eu vou passar de graça pra vocês. Vou passar um linkzinho, você pode fazer o download. Por exemplo, esse Pronouncing American English, Sounds, Stress and Intonation. Um livro fantástico. Ele tem umas trezentas e tantas páginas, tem 15 horas de gravação. E eu vou passar o PDF pra vocês, de graça. Com MP3, pra você escutar tudo. É um livro realmente muito bacana. Eu lembro que eu estudei esse livro aqui, eu acho que em 99, ou foi 2000, não me lembro. De pé a ponta ele, e depois fiquei muito fico. Paguei horrores. Eu acho que eu paguei 350 reais só pelo livro. As fitas, as fitas eram mais de mil reais. Aí tem um amigo, eu acabei me amarrando, né? E não comprei. Só que tem um amigo que era meio doido, né? Meio doido entre aspas, né? Enfim, eu realmente queria se aprofundar nisso e comprou essas fitas. Mais de mil reais em 2000, 2001. Era muito dinheiro mesmo. Eu sou só lembrando que nos anos 2000, o real valia mais, né? Com certeza, meu amigo. Eu acho que mil reais, eu acho que o equivalente a dois, três mil fácil. Era realmente muito caro. Não lembro quanto era o salário mínimo. Mas enfim, era um troço muito caro. Aí ele foi, fez, comprou esse negócio, deixou guardado um monte de tempo. Aí lá pras tantas, ele revelou que tinha um negócio. Eu falei, ei, você vai me emprestar que eu vou digitalizar esse troço todinho. Eu fui, fiz os MP3, tive que aprender. No tempo era difícil, dois, meio pouco. Era bem complicado as coisas. Hoje em dia é tão fácil, tudo que tem na internet. Tudo de graça. Enfim. Não aprende inglês hoje, quem realmente não se dedica o mínimo, né? Falar nisso, como é que vocês se dedicam? Vocês escutam muito inglês? Qual é a rotina de escutar inglês de vocês? Olha, e quando eu digo escutar inglês, não é música, certo? Porque música é música. Eu gosto muito de música. Mas você não acha que você vai ficar fluente em inglês escutando muita música, não. Porque são coisas diferentes. Você escutar inglês falado e escutar música. Não que não seja bacana você estudar música, porque eu mesmo aprendi muita coisa pegando a letra, né? Indo a fundo ali, tentando entender e tal. Então, aprendi muita música com o Guns N' Roses. Quem é que gosta de Guns N' Roses aí? Eu sou. No meu caso... Quem é que tá falando? Cleiton. Quem é? Cleiton. Cleiton. Certo. Diga aí, Cleiton. No meu caso, os meus canais do YouTube, eu procurei me inscrever, pelo menos 80% são todos de inglês. Bacana, né, cara? Canais de coisas que eu gosto, mas que... Exatamente, cara. Essa é a ideia, brother. Essa é a ideia, meu amigo. Você deve estudar inglês, assim, de maneira indireta. Então, por exemplo, você gosta de quê? Quais são os canais que você curte? Cleiton. Oi. Quais são os canais que você gosta? Gosto de tudo, é ciência, tecnologia, curiosidades. Gosto de tudo. Gosto de tudo. Exatamente. Exatamente. Então, como é que você faz? Você gosta dessas informações e você sabe que você não vai ficar enjoado, né, de tanto escutar isso. Então, você vai escutando essas informações na língua inglesa e é uma maneira fantástica de você ir melhorando, né, no seu inglês. Então, por exemplo, eu hoje, enfim, bem ou mal, eu já consigo falar inglês, né, mas hoje eu estou me dedicando no francês. Então, eu gosto de alguns temas, né, alguns temas específicos. Então, por exemplo, eu gosto de política. Então, eu escuto um podcast, todo mundo sabe o que é podcast? Sobre geopolítica, em francês. Eu gosto de escutar podcast também. Eu gosto de história, né? Eu gosto de história. Então, eu escuto podcast de história em francês. Eu gosto de filosofia. Então, eu gosto de escutar uns videozinhos no YouTube, algumas palestras, né, falando sobre filosofia no YouTube. Então, a ideia que a gente pode dar para vocês é exatamente essa, né, de ver coisas que vocês se interessam e aproveitar o tempo, né, para escutar muito. E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, né, ah, mas eu não tenho tempo, né, não sei o quê. Você se lembra o que eu dizia para você, Mardilson, quando você dizia que não tinha tempo? Lembro sim. Lembro sim. Para vir ouvindo os podcasts no ônibus, no caminho. Exatamente. Baixo o troço. Quer dizer, hoje em dia não precisa mais nem baixar, né, porque tem internet nas estradas. Enfim, não sei. Mas você tem que tentar aproveitar vocês, pessoal. Vocês têm que tentar aproveitar. Sim, alguém quer falar? Ana? Eu, Ana Laura. Sim, pode falar. Eu assisto muitas séries filmes com legenda em inglês também. Beleza, isso aí é muito bom, minha amiga. Isso aí é fantástico. Eu usei bicho. No tempo que eu comecei a fazer isso, só existia fita cassete. A gente, para arrumar uma fita com legenda em inglês, eram partos, certo? Era difícil. Hoje em dia é muito fácil, né? É, é muito fácil hoje em dia. Eu comecei a estudar inglês, porque meu irmão gostava muito de banda de rock, né? Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Irvana. Aí eu ficava escutando a música e lendo em inglês, né? A letra da música. Eu aprendi assim. Ah, eu aprendi muito. Eu sou do tempo que, para ter uma letra de música, eu tinha que comprar o CD. Olha só a marmota, né? Hoje em dia a gente bota na internet e aparece o que você quiser. Mas no tempo que eu comecei, eu tinha que comprar o CD. Não, mas no tempo que eu comecei, não tem internet, não. Não sou muito bom. Era mesmo? Ih, entregou a ideia. Verdade. Entregou a ideia, né? Mas é isso mesmo. Então, devagarzinho. Só mais uma coisa. Mardinho. Tem ninguém aí, Mardinho? Pode falar. Os algoritmos, eles costumam identificar o que a gente mais ou menos busca ali, a voz e tal, né? Os meus algoritmos, eles já fazem meio de uma mescla, assim. Me mandam coisas em inglês e coisas em inglês. Me mandam coisas sobre a BBC, por exemplo. Camilo, CNN, essas paradas. Então, já está bem mesclado. Ele vai aprendendo as coisas que você gosta de escutar, né? Isso aí é normal. Por um lado, é o Google sabendo as suas coisas, né? Por outro lado, tem um lado bom também, né? E vai lhe oferecendo conteúdo, né? Que você... Enfim, que existe uma alta probabilidade que você vai se interessar, né? Mas, enfim. Então, a gente está falando de quê? A gente está falando de se expor à língua, né? Para se expor à língua, pessoal. Para aprender uma língua estrangeira, só tem esse jeito, é se expor. Certo? E... Às vezes, você pode se expor conscientemente, né? Vendo um filme, estudando uma letra de uma música, vendo um videozinho do YouTube. Só que, muitas vezes, a gente não tem esse tempo. Eu não tenho tempo para nada, não. Então, como é que eu estudo francês? Eu estudo francês caminhando. Vou e boto um podcastzinho de francês e fico escutando. Estudo francês lavando o prato. Uma vez por outra, eu estou lá lavando o prato e estou escutando lá o podcastzinho, o cara explicando alguma coisa de gramática, né? Toda essa questão. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo morto. Mardilson, no tempo que morava em Limoeiro, né, Mardilson? Tinha quatro horas do dia dele para escutar francês. Para escutar inglês. Inglês, mas francês. Exato. Aí, francês é uma língua bacana. Ainda que você for na França, você vai ficar doidinho. Enfim. Aí, o que é que acontece, né? Você tem que tentar essas estratégias, né? Hoje em dia, já tem muita coisa, né? Muitos sites bacanas, muitos apps de celular, né? Então, por exemplo, francês. Eu escutei tanto francês, mas tanto francês, que eu acabei conseguindo falar francês sem saber escrever direito. Eu era meio analfabeto, né? Aí, como é que eu consegui resolver isso? Eu consegui resolver isso com o Duolingo. Todo mundo já conhece? Imagina que sim, né? Sim. Duolingo. Eu não sabia escrever francês direito. Eu conseguia falar. Eu conheço, inclusive, eu estava estudando francês pelo Duolingo também. Quem é que está falando? Mas eu assisti. Faz tempo, né? Normal, normal. Porque realmente é muito repetitivo, né? Tem essa desvantagem. Eu também estou aprendendo francês. Aprendi uma música já. Cantar uma música já em francês. Sim, devagarzinho a gente vai aprendendo as coisas. Então, de tanto disputar francês, principalmente caminhando, enfim, fazendo outras coisas, né? Fazendo outras coisas em que, enfim, a gente está ocupado fisicamente, mas o cérebro da gente não está, né? Dirigindo, né? Viajando. Sei lá. Você vai lá e bota um podcast e fica escutando. E é assim que a gente consegue aproveitar o nosso tempo morto, né? Para se expor cada vez mais à língua que você quer aprender a falar. Mas, enfim, voltando à minha história com francês, é uma engraçada, né? Então, eu aprendi a escutar bem, falava meio macarrônica algumas coisas, né? Confundia alguns tempos verbais, normal, enfim. Mas, lia devagar e escreveu, não sabia escrever quase nada. Mas, eu acabei conseguindo melhorar muito o meu francês, né? Na escrita, principalmente, com duolingo mesmo, né? Porque ali você não tem conversa não, você tem que escrever muito, né? Mas, enfim, então, continuando aqui, sites interessantes. Eu vou sempre, que eu encontrar alguma coisa, eu vou colocando lá no mural para a gente ver. Coloco no WhatsApp também, para alguns colegas que não estão no Google Classroom. Tem alguns filmezinhos que eu vou me recomendar. Acho que, hoje em dia, com Netflix, com Amazon Prime, né? Tem um monte dessas coisas que é muito fácil da gente conseguir ver. Isso para não falar dos torrents, né? Quem é mais antigo aí sabe o que é torrent. Acho que o povo mais jovem sabe o que é não. Mas, nas antigas, era muito complicado ver filme. Então, tem algumas sugestões aqui de filmes bacanas, bons mesmos, que falam sobre esse tema de fonética, né? Então, My Fair Lady, Pygmalion, The King's Speech. Depois eu vou encontrar um jeito de colocar esses links, né? No mural do grupo, para vocês darem uma olhadinha. Quem gosta de filme é uma boa. Ok? Enfim, então, esse foi o programa geral da disciplina, certo? Outro arquivo que nós temos aqui é o planejamento remoto. Então, esse semestre, né? Está sendo um semestre à distância, tem alguns documentos diferentes, né? Então, cargo horário, algumas coisas iguais, mas tem outros detalhes aqui, né? Planejamento de atividades síncronas e atividades assíncronas, né? Essa parte aqui é a parte mais síncrona. A gente fala algumas coisas aqui, menciona umas cargas horárias, né? A gente divide mais ou menos as coisas parecidas com aquele programa. Mas a novidade aqui é nesse planejamento de atividades assíncronas, né? Ou seja, coisas que a gente vai gravar, ou então vai pedir para vocês fazerem em casa, né? Então, por exemplo, nesse curso, muita resenha, né? Muita resenha mesmo. Toda aula tem resenha, lembre-se, toda aula tem resenha, certo? Vocês vão me amar quando terminar essa disciplina. Mas é uma coisa muito importante para quem é estudante de letras, né? Se você está estudando letras, você tem que ler e você tem que escrever, meu amigo. Não tem para onde correr, não. Porque esse tipo de atividade vai lhe ajudar muito quando você tiver, enfim, crescer na sua profissão, né? Tenho certeza que a maioria de vocês, ou pelo menos alguns, né? Vão querer continuar os estudos. Hoje a gente já tem mestrado na UERN. Daqui uns dias nós vamos ter doutorado. Já tem mestrado em outras cidades próximas, né? Fortaleza, Natal, Pau dos Ferros, enfim. Tem diversas opções para quem quer continuar os estudos, né? Então, por isso, a habilidade de leitura, né? A capacidade de ler e escrever é um negócio realmente muito importante na nossa área, né? Mas, enfim, então, continuando aqui, ó. Toda aula tem uma resenha e toda aula tem uma atividade que a gente vai tentar usar os símbolos fonéticos, né? Nós vamos praticar bastante esses denados desses símbolos. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é que eles são. Eu dividi basicamente duas formas. Música, né? Que, como eu disse, eu gosto muito, né? Toca um pouquinho de violão, toca um pouquinho de guitarra. Às vezes eu vou tocar um vídeo e às vezes eu vou tocar no violão mesmo. Enfim, vocês me aguentem ainda, porque eu toco ruim e canto pior ainda. Tem um bocado de gente que já me viu tocando. Foi, hein, Lucas? Quanta aí a experiência. Lucas? É, mas é, tive até um vocalista na turma. Ah, sim, foi. Que te acompanhou enquanto você tocava. Mas aquela vez foi isso. Aí ela sabe cantar, rapaz. Eu não sei não. Ela sabe cantar muito bem. Ela sabe cantar. Minha aluna está, se Deus quiser, vai passar no mestrado agora. Já passou em duas fases. Terminou a graduação no ano passado. E já vai começar o mestrado agora, se Deus quiser. Ela era, enfim, estava trabalhando de monitor naquela turma. Enfim, cada aula tem sua organização. Vocês vão ver aqui tudo certinho. Nós vamos colocar muita coisa no YouTube, né? Então, a gente está gravando essas coisas para colocar no YouTube mesmo. Bibliografia básica, um monte de coisa aqui. Enfim, um pouco repetitivo esse negócio, mas vocês sabem como é. Burocracia, né? Vixe, já estamos com uma hora e dez. Enfim, toda aula tem resenha. Instruções da resenha, né? Então, não vou ler detalhadamente, não, porque vocês podem ler depois, né? Mas o que é que é uma resenha, né? Então, você vai apresentar, descrever, avaliar, recomendar um livro, artigo, capítulo, né? Uma resenha não é um resumo, né? Você não vai botar lá um monte de detalhezinho, não. Quero saber se você leu e teve um entendimento, mais ou menos, né? Entendimento bom do texto. Então, diversas instruções aqui, apêndice, anexos, darará. Então, o que é que você vai fazer, né? Descrição esquemática das estratégicas, espaço um, informar o tópico, definir a audiência, dar referências, né? Descrever a obra, avaliar partes de textos, não recomendar ou recomendar a obra, né? Sendo que todos os textos que eu estou passando para vocês são muito bons, né? Então, eu espero que vocês recomendem. Enfim, então, eu creio que vocês já estudaram isso na disciplina de, acho que a metodologia, né? Trabalho científico, alguma coisa assim que vocês pagam no primeiro semestre. Exemplo de boa resenha, né? Então, tem um exemplozinho aqui, né? Então, a pessoa descreve quem são os autores. Essas informações aqui dos autores, vocês conseguem um negócio chamado currículo lácteos. Que todos os pesquisadores, todos os professores no Brasil têm esse negócio. Conseguem essas informações, né? Então, vai descrevendo aqui os povos, o trabalho, quais são as partes do trabalho, o que é que eles estão dizendo, né? Essas são as considerações que eles fazem. E, finalmente, a parte da recomendação, né? Estudo é interessante, professores, enfim. Eu espero que vocês escrevam, no máximo, no máximo, duas páginas, né? Por resenha, ok? Não mais do que isso. Mas também não pode escrever muito pouco, não. Escrever menos de uma, perto de ponto. Ok? Então, alguma coisa entre uma e duas páginas, está de bom tamanho. Precisa ir muito a fundo no texto, não. Bom, nessa parte, nessa aba de arquivos gerais, a gente termina aqui com os MP3 do livro, certo? Coloquei todos os MP3 aqui, bem organizadozinho. Cada unidade tem um MP3 específico. Eu coloquei em dois arquivos, porque ele não aceitou só um conjunto. Mas, enfim, então, nessa parte 1 tem a introdução até a unidade 10. E nessa parte 2 aqui tem os MP3 do livro da unidade 11 até a unidade 25. Então, veja que a gente está tentando organizar da melhor maneira possível, né? Nesse curso. Ok? Alguma dúvida? Posso falar alguma coisa com isso? Sim, posso falar com isso. Eu vou só dar um toque, assim, façam as resenhas, porque se não fizer, é praticamente impossível passar, certo? Eu digo isso por experiência própria. Eu tem lei, né? Eu tem lei não fazer, e agora estou aqui de novo. Na verdade, algumas pessoas conseguem, né? Mas é difícil. Não, e nesse formato de pontuação que tu colocou agora aqui, está bem mais fácil, porque da outra vez a resenha valia 3 pontos. Exatamente, é verdade. Agora aqui está mais fácil. Está mais fácil até porque é aquela coisa, né? Nós estamos passando, na verdade, nós estamos passando um período muito difícil, né? Todo mundo está passando suas dificuldades, então, a gente vai tentar, enfim, se ajudar, né? A gente quer que vocês aprendam muito, mas, ao menos tempo, a gente não quer sobrecarregar vocês, não. E, por outro lado, tem um monte de atividade aí para vocês fazerem, né? Mas, enfim, a verdade é que o conhecimento que vocês precisam ter sobre fonetofonologia podem ter consciência. É muita coisa interessante e tem um potencial muito grande de ajudar vocês. Então, se eu estou colocando um monte de coisa, é porque serve para vocês. Bom? Então, vamos ver aqui a parte da introdução do curso, né? Aula 1. Aula 1, programa. Ixi, eu acho que eu ainda não fiz o upload. Eu fiz. Fiz não. Mas, enfim, está aqui aberto no PDF. Todo mundo vendo o PDF? Então, cada aula, vocês vão ter um arquivozinho desse aqui que eu digo quais são as páginas que... Enfim, que a gente vai trabalhar naquela aula, né? Objetivos, bibliografia básica, bibliografia adicional. Aqui não tem nenhuma, porque a gente só vai trabalhar essa parte mesmo, né? Mas, enfim, nas outras aulas vai ter diversas outras referências, e eu vou mandar essas referências, um linkzinho bem bonitinho para vocês fazerem o download e quem quiser se aprofundar, aprofundar mais, né? A gente sabe da dificuldade. É de tempo, principalmente, né? Mas, materialista é sempre bom, né? Então, vamos discutir algumas coisas aqui interessantes, certo? Acho que eu vou tentar fechar isso aqui. Configurações, notificações. Ok. Enfim. Então, algumas coisas que vocês vão ler, né? Nesse texto que vocês vão fazer a resenha, né? Então, aprende-se a falar uma língua falando essa língua. Não tem outro jeito de aprender a falar uma língua, né? Tem que ser falando mesmo. E mais do que isso, mais do que falando, né? Você tem que aprender essa língua escutando também. Escutando muito. Principalmente para nós aqui no Rio Grande do Norte, né? Que nós não temos muito contato com estrangeiros, né? Não tem muita variedade linguística. Só português mesmo e... E algum espanhol, né? Hoje em dia tem algumas pessoas falando espanhol na rua. Mas, enfim. Você tem que falar e você tem que escutar muito. Para nós, brasileiros, né? Imagina, 20 anos atrás eu aprendendo inglês, né? Uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Então, o que é que me restava? Eu escutava, ficava repetindo a mesma fita. Ficava torrando a paciência dos meus tios que me criaram, né? Para comprar pilha, porque, enfim, era a opção que eu tinha para poder praticar o meu inglês, né? É uma coisa interessante, né? Que a gente vê muita comparação de adultos e crianças. Ah, a criança aprende facilmente. Não aprende nada, rapaz. A criança leva não sei quantos anos para falar qualquer besteira. Então, ela é fluente, sim, mas ela tem limitações muito grandes. Até cognitivas mesmo, né? É esperado. O cérebro da gente não está maturado até uns 9, 10 anos. Ele ainda não é maduro, não. Então, beleza. As crianças aprendem línguas de uma maneira fácil. Só que leva muito tempo. Leva muito tempo para elas aprenderem. Um adulto, né? Se o adulto não tivesse vergonha... A grande vantagem da criança sobre o adulto, nesse aspecto, é o seguinte. É que ela não tem vergonha de errar. Se o adulto não tivesse vergonha de errar, igual a criança, nós seríamos capazes de aprender línguas estrangeiras muito mais rápido do que crianças, né? Por que isso aconteceria? Porque, enfim, a gente já fala uma língua, né? A gente já sabe falar uma língua português. E por mais que essa língua influencie as outras línguas estrangeiras que a gente vai aprender, essa influência é, sei lá, 70%, 80% das vezes positiva, certo? A gente só presta atenção nas influências negativas, porque, afinal de contas, são essas influências negativas que vai fazer a gente errar, né? Mas, normalmente, a influência é muito mais positiva do que negativa. Enfim, quando adultos estão aprendendo a escrever, a... A gente está aprendendo a falar uma língua estrangeira, né? O que é que acontece? Nós devemos organizar, né? Nós devemos organizar o nosso conhecimento. É exatamente isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse curso. Vamos tentar organizar o conhecimento da gramática fonológica para que ele seja sistematizado da melhor maneira possível para vocês, né? Por quê? Porque isso vai ajudar bastante a vocês falarem inglês. Então, esse curso não é um curso de inglês. Tanto que a gente está falando aqui português o tempo inteiro, né? Mas é um curso sobre o inglês. E esse curso sobre o inglês vai ajudar muito vocês a falarem inglês melhor. Ok? Enfim, então, a autora começa mencionando a dificuldade que ela teve, né? Comunicar-se quando começou a estudar lá na Inglaterra. Isso na década de 80, 80 e pouco. Né? 80 e pouco. Então, ela já estudava inglês. Foi para o estrangeiro fazer doutorado, né? Mas ela teve dificuldades, né? Então, quando ela chegou lá e viu que não conseguia se comunicar muito bem, o que é que ela fez? Enfim, foi lá para a Rua das Bibliotecas. Que é a Rua da Biblioteca das Livrarias. Desculpa. A Rua das Livrarias de Londres, que é a Charing Cross Road. É um monte de livraria, uma do lado da outra. Né? E ela foi procurar livro de pronúncia e foi assim que ela foi melhorando, foi melhorando até virar uma das grandes... das grandes expoentes, né? Do estudo da fonologia, né? Aqui no Brasil. Ok? Uma coisa que a gente percebe quando a gente está estudando pronúncia, né? A fonologia do inglês é o quê? É que se você tentar relacionar, né? Se você tentar relacionar esse conhecimento que nós temos, né? Do português, né? O nosso português é a nossa língua materna, né? Enfim, nós... Qualquer língua que nós vamos aprender, nós vamos ter por base os sons do português brasileiro. E a partir da análise desses sons de português, é que nós vamos tentar construir o nosso conhecimento, né? Da fonologia do inglês. Então, a gente sempre vai estar fazendo referência, né? A diversas influências negativas, né? Mas hoje que nós temos muitas influências positivas também, né? Do português sobre o inglês. Mas, obviamente, a gente não vai focar muito nelas, não. A gente vai focar nos nossos problemas. Eu não vou dizer, ah, isso aqui é fácil. Não, eu vou focar nos problemas que nós temos quando nós estamos falando inglês, né? Mas, enfim. Então, a construção da fonologia do inglês, né? Para você aprender a fonologia do inglês, o que é que você vai ter que ter consciência também? Você vai ter que ter consciência da fonologia do português, né? E o que é que isso quer dizer? É como se eu estivesse dizendo para vocês que você não sabe português. E falar, todo mundo sabe português, né? Todo mundo que está escutando esse áudio tenho certeza que é fluente em português brasileiro, né? Mas uma coisa é ser fluente, né? Ter esse uso de falante nativo. E outra coisa é você ter o uso consciente, né? Ter o uso consciente desse... dessa língua, né? Então, uma coisa é o conhecimento implícito e outra coisa é o conhecimento metalinguístico, né? É a capacidade de falar sobre a língua. Um exemplo que eu gosto sempre de fazer, né? E eu creio que alguns de vocês já têm escutado eu falando sobre isso, fazendo essa pergunta. Então, quem já souber, não responda, não. Mas quantas vogais tem no português? Quem é que gostaria de me responder? Lucas não pode responder. Mardilson não pode responder. Dona Roberta não pode responder. Quantas vogais tem no português? Quem é que sabe? Quem é que quer arriscar aí? Não tenha vergonha de errar. Jamais tenha vergonha de errar. O melhor jeito de aprender é sempre escorregado. Professor, você está falando das vogais a nível de escrita ou a nível de som? Estou falando de som. Nós estamos aqui na disciplina de fonética e fonologia. Então, são quantos vogais? Acho que sete. Muito bem. Quais são os sete vogais? Parabéns. Muito bacana. São sete vogais. Quais são esses sete vogais? Certo. A, E, E, I. Vamos lá. Em fonologia, a gente nunca começa com a vogal A. A gente começa com a vogal I. I. Ok. Certo? Qual é a outra vogal? Na sequência. E. E. Ok? Aí, na outra sequência. E. É. Aí, agora sim, é que a gente diz o A. Estou tentando escrever o símbolo, mas é esquisito com o mouse. Eu comprei uma mesa digitalizadora, mas ainda chegou hoje, eu ainda nem abri a caixa. Então, a gente diz assim, ó. I, E, E, A. Aí, qual é o próximo som aqui? Vai ser o som O. Ó. Que é esse símbolo, é esquisito. Parece o supermatozoide. Mas vai se acostumando com isso. Aí, depois vai ter o som O. Depois vai ter o som O. Ok? Então, essas são as sete vogais do português brasileiro. Tenho certeza que, quando eu perguntei, todo mundo disse que tinha cinco, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente confunde som com letra. Por que a gente confunde isso, né? Por que a gente confunde isso? Porque nós estamos muito acostumados com a escrita, né? E a escrita, e o modo semelhante à fonologia, né? Enfim, a fonologia do português como um todo, a relação entre escrita e som, né? Ela acaba nos pegando muitas peças, ela acaba nos pegando muitas ilusões. A gente acaba achando que escutou uma coisa de um jeito, quando na verdade é de outro jeito, completamente diferente, né? Então, todas as aulas do nosso encontro, você vai aprender muita coisa nova, porque você simplesmente não é capaz de escutar a fonologia do inglês do jeito que ela é realizada pelos falantes nativos. Ok? Trouxe uns exemplos aqui de ilusões de ótica. Uma pergunta. Essa bola do lado esquerdo é maior ou menor do que a bola do lado direito? Quem é que consegue me dizer? Visivelmente menor, né, Márcio? É visivelmente menor, mas se for medir, você vai ver que elas têm o mesmo tamanho. Veja que isso é uma ilusão de ótica, certo? Mas existem ilusões auditivas. Existem ilusões auditivas do mesmo jeito. Eu lembro de uma ilusão auditiva. Se afastar a sua visão da tela, você consegue ver que elas são do mesmo tamanho. Como é? Se você afastar um pouco a vista da tela, você consegue ver que elas são do mesmo tamanho. Rapaz, eu afastei e continuo vendo como se fosse diferente. Mas, enfim, tem gente que é mais suscetível a esse tipo de ilusão do que outras pessoas, né? Vai de cada uma. Então, deixa eu ver aqui. Eu lembro de uma ilusão auditiva muito interessante que eu tive. Deixa eu ver se eu consigo aqui formar de comentário. Como é que é a caixa de texto aqui? Esqueci. Aqui, máquina de escrever. Quem é que sabe dizer... Quem é que sabe como é que se diz laranja em espanhol? Eu lembro que na primeira vez que eu estudei espanhol, né? O professor... E olha que eu já estudava fonética. Eu já gostava... Sim. Sim. Exatamente, exatamente. Aí eu vou contar a história, né? A minha história com essa palavra, né? Se escreve assim, né? Estão conseguindo ver aí? Imagino que sim, né? Então, se escreve assim. Aí, o que aconteceu no primeiro dia de aula de espanhol que eu fui assistir, né? O professor começou a dizer essa palavra na minha frente, assim, né? Ele dizia, naranja, naranja, mas eu não escutava jamais naranja. Eu só escutava laranja. E, assim, ele meio que repetiu dez vezes, né? Pra mim. Até o momento que eu realmente pudesse... Entender o que é que ele estava dizendo. Ele meio que teve que desenhar com a boca, certo? Porque ele estava dizendo isso aqui, mas eu estava entendendo isso aqui. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma ilusão de ótica, né? A gente tem ilusão auditiva também. E podem acreditar. Vocês falam inglês hoje, né? E muita gente que, inclusive, fala inglês fluente. Fala inglês com categorias, né? Com sons do português brasileiro. E aquela coisa. O nosso objetivo é ser fluente. Você pode chegar a ser fluente sem estudar fonetofonologia? Pode, certo? Só que vai ser bem mais difícil. Vai ser bem mais difícil. Uma outra ilusão de ótica aqui. Certo? Eu queria que todo mundo fechasse os olhos agora, antes de eu mostrar uma imagem. Ok? Todo mundo fecha o olho. Certo? E agora eu vou pedir só para os homens abrirem os olhos. Eu vou mostrar uma imagem. Certo? Ok? Todos os homens estão vendo a imagem? Todo mundo viu a imagem? Agora os homens fecham os olhos. E agora as mulheres abrem os olhos. Todo mundo viu? Todas as mulheres viram a imagem? Ok? Agora os homens abrem os olhos e todo mundo fica de olho aberto. O que é que vocês estão vendo? O que é que as mulheres estão vendo? Uma senhora. Uma senhora. O que é que as mulheres estão vendo? Uma mulher. Uma mulher jovem, velha? Jovem. Uma mulher jovem. Vocês percebem como é facilmente enganado o nosso cérebro, né? E veja que isso nós estamos falando de uma ilusão de ótica, né? Uma ilusão de ótica. Agora eu vejo uma mulher jovem. Agora você está vendo uma mulher? Mas enfim, vamos mostrar as duas figuras, né? Então eu mostrei para os homens essa mulher, essa figura, né? Que é uma mulher jovem. Ok? De lado, né? De lado. Aí eu mostrei para as mulheres essa figura que é uma senhora, né? Uma senhorinha. Aí o que é que acontece quando a gente vê uma figura como essa? Você vê duas coisas. Então é mais ou menos a mesma coisa. Nós falamos inglês, né? Com as categorias do português. E a gente se deixa levar pela nossa língua materna, né? E a nossa língua materna, ela está influenciando a gente, pessoal, desde antes da gente nascer, certo? Desde antes da gente nascer, os padrões de entonação do português já estão influenciando. Por quê? Porque as cordas vocais, né? Todo mundo sabe o que são as cordas vocais. Elas vibram e essa vibração chega no feto lá na barriguinha da mãe. Né? Enfim, então mais algumas coisinhas aqui do texto, né? Fala do histórico, do pessoal da mãe, da professora Thaís, né? Ela aprendeu, a mãe dela aprendeu inglês com mais de 60 anos. Então se ela conseguiu, a gente também consegue. Enfim, uma das coisas complexas, né? Que nós temos quando estamos aprendendo línguas, é como lidar com essa variação, né? Essa variação é complicada. Então nós temos uma palavra aqui, ó. Mesma palavra, ela é pronunciada de diversas formas. Então você pode dizer remarcar, remarcar. Alguém fala remarcar aqui? Aqui no Rio Grande do Norte ou nesse grupo? Mas em algumas regiões do Brasil falam desse jeito, né? Remarcar. Ou então remarcar. Então tudo isso aqui é variação. Então uma das grandes dificuldades que nós temos quando nós estamos estudando pronúncia, né? É exatamente essa questão de como lidar com a variação, né? Isso no português, né? Português brasileiro, né? Então nós moramos em Mossoró, né? Mas você pega um carro, anda a 80 quilômetros e você chega aonde? Você chega em Aracati. A fala já é diferente. A gente tem que se acostumar com essa questão da variação, né? Uma coisa que nós vamos estar lidando muito frequentemente, essa aqui é a questão da transcrição, né? Nós temos transcrição fonética e transcrição fonológica. Transcrição, enfim, explicando rapidamente, né? Depois a gente vai, durante o curso inteiro nós vamos falar disso melhor, né? Então é uma coisa que nós vamos pegando aos poucos, né? A transcrição fonológica, a gente escreve entre essas barras transversais e a transcrição fonética entre corchetes. Normalmente a transcrição, normalmente não, a transcrição fonológica, né? Ela só vai ter uma transcrição, mas a transcrição fonética, ela pode ter mais de uma realização. Por quê? Porque as pessoas realizam algumas palavras de maneira diferente, né? Então, por exemplo, pá. É mais disso. Você pronuncia essa palavra aqui do mesmo jeito que a gente, né? Pá. Exatamente. Pá. Nessa outra aqui, como é que você pronuncia? Tia. Tia. Você pronuncia tia, mas tem a ponta igual diz tia. Veja que a fonética, a gente vai ver isso nos textos, né? Vai se aprofundar nessas distinções entre fonética e fonologia nos textos, né? Nas resenhas que a gente vai fazer, nas apresentações e durante o curso inteiro, né? Isso vai ficar mais claro para vocês. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lidar logo de cara é que um símbolo fonético tem sempre o mesmo som. Um símbolo fonético não é uma letra. Uma letra pode ter sons diferentes. Pode ter sons diferentes. A gente vai ver um milhão de exemplos disso. Então, se você está escutando, isso está parecendo uma coisa meio complicada agora, com o tempo vai ficar mais claro. Não se preocupe. Bom. Outra coisa importante é a questão da qualidade vocálica, né? Então, o que é uma vogal, né? Uma vogal é um som produzido sem obstrução do trato vocal. Enquanto uma consoante tem algum nível de obstrução. É mais uma daquelas coisas, né? Que levam a gente a perceber que, para falar português, você não precisa saber o monto de português, não. Nem precisa saber a linguística, né? Mas esse curso vai exatamente focar nesse tipo de conhecimento. Ou alguém aí já sabia a diferença entre vogais e consoantes? Sabia definir, né? Porque as vogais não têm obstrução. Então, A, E, I, O, U. Então, I, E, E, A, O. Você consegue dizer todas as vogais do português sem parar? I, E, E, O, U. Um exercício bem interessante. Mas as consoantes você não consegue. Por quê? Porque sempre tem obstrução. Ok? Enfim, então você tem diversas qualidades vocálicas, né? No português. E você tem qualidades vocálicas no inglês. Uma coisa interessante é que são línguas diferentes, né? Então, por mais que uma vogal pareça ser a mesma no português, no inglês, na verdade, na verdade, ela sempre tem alguma coisinha um pouquinho diferente. Gente, tem alguém com o mic bem aberto aí. Jonathan, fecha seu mic, Jonathan. Estamos continuando aí. Vogais longas e breves, né? No português, ó, não tem esse negócio de vogal longa e breve. Mas no inglês tem. Então, no inglês você tem a vogal I, que é exatamente essa vogal aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro, vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui minha apresentação? Vocês estão me vendo? Não, né? Estão vendo só a apresentação. Eu vou parar aqui um pouquinho. Dá pra ver você também. Dá pra ver também? Ah, beleza. A telinha do lado. I, 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 certo? Esse é o som da vogal I no inglês. Olha a diferença de I no português de I. Tá vendo a minha cara de I, 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 I Enfim, o vozeamento é a vibraçãozinha aqui das cordas vocais, né? Então, você tem o som sã, que é um som desvozeado, né? As consoantes podem ser desvozeadas ou vozeadas. Você tem um som sã, que é desvozeado, e você tem um som zã, que é vozeado. Um exemplo que a gente pode ver aqui, ó, caça. Caça, caça, se você colocar a mão aqui na sua garganta. Então, aqui do lado, você vibra, tudo vibra, né? Então, na testa, caça, caça. Você percebe a diferença entre o som vozeado e desvozeado, né? Que é uma coisa que a gente vai estudar muito quando a gente estiver fazendo as nossas aulas, né? Enfim, nasalidade também. Quando nós estamos aprendendo línguas estrangeiras, quando nós brasileiros, né? Estamos aprendendo línguas estrangeiras, nós temos uma dificuldade muito grande nessa questão da nasalidade. Por quê? Porque os sons, né? As vogais do português, elas tendem a ter realizações muito nasais. Em muitas línguas, isso não acontece. Então, quando a gente está aprendendo, por exemplo, francês. Francês é tão nasal, ou talvez até mais do que português. Então, não é um problema. Mas quando os brasileiros estão aprendendo inglês, aí você vai perceber que existem diversas situações que nós temos dificuldade, né? A gente acaba nasalizando o que a gente não deveria nasalizar. Então, por exemplo, a gente diz, I am from, 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 em vez de dizer, I am from, from, fechando aqui o lábio bem forte, né? I am from Mossoró, né? Ou coisa do tipo. Mas a gente vai estudar bastante essa questão da nasalidade durante o curso inteiro. Estrutura silábica, né? Então, às vezes a gente tem sons, né? Enfim, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, é que a estrutura silábica do inglês, ela é bem mais complicada do que a do português, né? Então, essa daqui, ó, é a sílaba mais complicada do português. Trans. Trans, né? O trans, que a gente realiza trans. E essa daqui é a sílaba mais complicada do inglês. Strengths. Então, a gente percebe que o inglês realmente é uma sopa de consoantes, né? A gente percebe que tem muito mais sons consonantais do que o português. Isso, às vezes, é meio problemático. Mas, com um pouquinho de prática, a gente consegue realizar essas coisas todas. Não tem muito bicho, não. Enfim, além da questão da estrutura silábica ser mais complexa no inglês, o que é que acontece? Às vezes, a gente tem o mesmo som, né? No inglês e no português. Mas só porque ele está no final de sílaba, né? Como, por exemplo, aqui nessas palavras, né? PayPal. A gente diz PayPal, né? Mas não é PayPal. É PayPal. A gente tem que pronunciar esse Lzinho no final. A gente tem que pronunciar esse Mzinho no final. O exemplo do M, eu acabei de dizer, né? From. From. Você tem que realizar isso. Você pronunciar from. From. Você não está realizando um M final. Você está só nasalizando. Ok? Enfim, alguns exemplos aqui, né? A questão do acento, né? A gente está falando meio rápido, mas, enfim, vocês vão ler isso com calma. Tem uns exemplos no livro, com áudio, para você escutar. Então, é relativamente tranquilo. E lembrando, sempre que você tiver dúvida, você pode perguntar, né? Não há problema nenhum nisso. A questão do acento. Existem línguas acentuais e línguas tonais, né? Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Mas o exemplo mais clássico, né? É o do chinês. Então, no chinês, se você pronunciar Má, você está querendo dizer Mãe. Se você pronunciar Má, você está querendo dizer Maconha. Se você pronunciar Má, você está querendo dizer Cavalo. Se você pronunciar Má, você está dizendo o verbo repreender. Para a nossa sorte, o inglês não é assim, não. Porque para os acidentais aprenderem línguas tonais, é realmente um negócio muito complicado. É bem difícil. Por quê? Porque você diz os mesmos segmentos, né? E mudando a entonação, você tem essa percepção bastante complexa. Para nós, acidentais. Mas, por exemplo, para um cara que é das Filipinas, né? Que já fala uma língua tonal, para ele aprender o chinês, é bem mais fácil. É bem mais fácil do que ele aprender inglês, por exemplo. Mas, enfim, alguns exemplos aqui, né? Coisas interessantes que a gente pode ir vendo. No português e no inglês, a gente tem essa questão das sílabas tônicas, né? Da sílaba acentuada, né? Um exemplo clássico no português é esse aqui, né? Sábia, sabia, sabia. Se você mudar a sílaba tônica, você vai mudar o significado. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com o inglês foi na quinta série. Na quinta série, eu não... Eu me enrolava muito com esses acentos, né? Acentos gráficos. Na verdade, até hoje em dia, às vezes por outra, a gente acaba comendo alguma coisa, né? Esquecendo, fica em dúvida. Enfim, é normal. Mas, enfim, eu tenho muita dificuldade na quinta série com os acentos gráficos do português. E quando eu peguei o livro de inglês, a primeira coisa que eu percebi é que não tinha nenhum acento gráfico no inglês, né? Eu falei, ó, como é legal e tal. Deve ser mais fácil. Mas aí é um grande engano, né? Por quê? Porque se você não tem um acento gráfico, você não sabe que essa palavra que é escrita do mesmo jeito quer dizer coisas diferentes, porque tem acentos diferentes, né? Então, você tem record, que seria record, e record. Eu tentei mostrar isso aqui com o negrito, né? Mas, enfim, a escrita cursiva não tem diferença nenhuma. Podia ter colocado a transição fonética aqui, mas eu não coloquei. Mais pra frente a gente vai ver isso com calma, né? Então, pensa a pegadinha no inglês. A gente, muitas vezes, pega uma palavra e a gente não tem a menor ideia qual é a sílaba tônica dessa palavra. E no inglês a gente marca isso, ó, só com tracinho assim na transcrição. É fácil de fazer, a gente vai ver isso aos poucos. Então, enfim, outra coisa interessante no inglês é essa questão das sílabas átonas, né? Então, no português e no inglês nós temos sílabas tônicas, que tem força, né? E sílabas átonas. Por exemplo, na palavra casa, a sílaba tônica é a primeira. Casa. A gente percebe que o A, que esse A, ele tem mais energia, tem maior duração, tem maior volume, né? Esse outro A, ele é mais apagado, tem uma menor duração, tem menos força. Então, o cérebro da gente lida como se isso fosse o mesmo som. Mas, na verdade, eles são um pouquinho diferentes um do outro. Então, ó, casa. 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 A gente percebe a diferença se a gente parar pra olhar. Então, essa questão da capacidade de redução, no português, ela existe, né? Essa diferença, né? Do som átono, do som que tem, que não é tônico, né? Só que no inglês ela é muito grande, né? Então, constituição. Constituição. Em inglês você não diz todas as sílabas com a mesma força. Você vai dizer constitution. Constitution. Você quase não escuta isso aqui. Você quase não escuta isso aqui. Você só tem um pouquinho de força na primeira e na terceira sílaba. No português, não. Você tem que dizer constituição. Você meio que tem que colocar... Lógico que vai haver a redução, né? Mas você tem que colocar um pouquinho de força em todas as sílabas. Essa questão da redução a gente vai ver lá no final do curso. Porque isso é um desafio realmente bem grande. A gente tá aprendendo inglês. Enfim. Já falando aqui um pouquinho das consoantes, né? Essas daqui são as consoantes do inglês, né? Então, veja que alguns símbolos, né? Essas aqui são símbolos fonéticos, né? Alguns símbolos são idênticos, né? Pã, bã. Falar nisso, ó. Quando a gente tá usando consoantes, a gente tá falando consoantes, certo? A gente diz o som seguido de uma vogal. No caso vai ser ã. Então, a gente diz aqui, ó. Em vez de dizer P, isso aqui não é um P. Isso aqui é o som pã. Isso aqui não é um B. Isso aqui é o som bã. Ok? E por que a gente diz isso? Porque é mais fácil você perceber se você colocar uma vogal depois. Se você é só pã, 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 pã. É mais difícil você diferenciar, né? Então, ó. Isso aqui é um pã. Isso aqui é um bã. Isso aqui é um tã. Isso aqui é um dã. Kã, gã. Eu vejo que esses símbolos aqui são simples, né? Mas às vezes tem uns esquisitos, ó. Então, esse símbolo aqui, ó. Chã. Aí, esse aqui já vai ser tchã. Esse aqui já vai ser jã. Esse aqui já vai ser jã. Então, tem coisas esquisitas. Mas a gente vai ver devagarzinho cada um desses símbolos. E a gente vai se acostumar com eles, certo? Não precisa se aperrear nessa primeira aula, não. Muito bem. Nós vimos que quantas vogais tem mesmo no português? Quem é que se lembra? Quem é que aprendeu hoje quantas vogais tem no português? Sete. Sete vogais. Exatamente. Sete vogais. Quantas vogais nós temos no inglês, ó. Doze. Certo? Então, um dos grandes desafios que nós temos, né? Quando nós estamos aprendendo inglês, é aprender a lidar com essa ruma de vogal. Porque nós temos algumas vogais que são até parecidas com a de português, ó. I. E. É. É. Essa daqui é a vogal mais difícil que nós temos para aprendizes brasileiros. Nós vamos ter aqui, ó, 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 ó. Isso daqui é até difícil de fazer, a gente tem que fazer, isso aqui é o chua, né? Isso daqui é a vogal mais importante da língua inglesa. Se você tiver que aprender nesse curso todinho, só um som, você deve aprender o chua, né? Você não vai passar não, né? Mas você aprender o chua é muita coisa. Então, continuando, ó. Ó, ó, u, u, nós temos doze sonhos vocálicos. Nós temos alguns ditongos, né? Mas ditongos não é difícil para a gente, não. Nós temos diversos ditongos. Nenhum desses aqui é complicado para nós. Vai nem falar muito deles, não. Muito bem, eu queria terminar nessa apresentaçãozinha, né? Com um parágrafozinho traduzido do livro, né? Que é muito interessante. Traduzido de uma outra obra, né? Tem a referência lá no texto que vocês vão ler, né? Então, vamos ler com calma e tentar entender, né? Letras são escritas, sons são falados. Então, são coisas diferentes. Letra é letra, som é som. Ok? A gente vai tentar representar o som a partir da transcrição fonética, né? Dos símbolos fonéticos, da transcrição fonética e da transcrição fonológica. Mas são coisas diferentes. A principal coisa que nós temos que entender é o quê? Que, por exemplo, o som chã. O som chã no português pode ser escrito como? O símbolo é esse aqui, ó. Ah, tá muito feio, mas enfim. Você tá vendo que é parecido com isso, né? Então, esse aqui é o símbolo chã. Ok? Como é que a gente pode escrever o som chã na grafia do português? Quais são as possibilidades? Palavras que a gente pode... Que tem o som chã. Como é que a gente escreve xuxa? Um x, né? Xuxa. Como é que a gente escreve chato? H. Enfim, então você perceba que letra é uma coisa. Som é outra coisa. Esses símbolos fonéticos aqui, certo? Eles sempre vão ter... Eles sempre vão representar o mesmo som. Ok? Eles sempre vão representar o mesmo som. Isso é uma coisa importante pra gente entender. Né? Então, ó. Letras são escritas. Sonhos são falados. É muito útil ter símbolos de letras para nos lembrar dos sons correspondentes a ela. Mas isso é tudo que as letras fazem. Ou seja, as letras, pessoal, elas só servem para remeter sonhos. Certo? Para que a gente se lembre que aquela palavra ali tem determinados sonhos. A gente acaba... Enfim, nós vivemos uma cultura letrada, né? Ou seja, a gente aprende a ler muito rápido e a gente usa essa habilidade de leitura a vida inteira, né? Todo santo dia. Então, a gente acaba acreditando que a língua é o que está escrito, mas a língua não é o que está escrito, não. Não sei se vocês sabem, mas existe um negócio chamado línguas ágrafas. O que é que são línguas ágrafas, né? Línguas ágrafas são línguas que não têm escrita. Será que elas são melhores, piores que o português, porque elas não têm escrita? Não. Elas só têm a característica de não ter escrita. Mas o português, o inglês, ou qualquer outra língua, ela é primordialmente oral. Certo? Quanto tempo é que a gente passa falando e escutando, comparado com o tempo que a gente passa lendo e escrevendo? A diferença é muito grande. A gente fala e escuta muito mais do que a gente lê e escreve. Então, pessoal, língua é fala e não escrita. A escrita é uma maneira de tentar representar a atualidade. Ok? Vamos continuando, né? É muito útil ter símbolos de letras para nos lembrar dos sonhos correspondentes a elas, mas isso é tudo que as letras fazem. Elas, ou seja, as letras, né? Não podem nos fazer pronunciar sonhos que ainda não conhecemos. Então, por mais que nós usemos o mesmo alfabeto para escrever português e inglês, os sonhos são diferentes. E é uma coisa muito importante que a gente deve tentar ter em mente. As letras simplesmente nos permitem lembrar de sonhos que já conhecemos. Então, se você vê alguma coisa escrita em inglês, né? E veja que é muito comum a gente fazer isso. A gente, enfim, precisa ler, né? Em inglês. A gente tem mais contato com a língua escrita do que com a língua falada. O que é que vai acontecer? A gente vai tender a ler com as correspondências que nós temos do português. Então, o que é que a gente tem aqui? Em inglês, nem sempre é fácil sabermos, através da ortografia, qual seria o som de uma letra. Tenho certeza que todo mundo já passou por esse problema, né? Pegar uma palavra assim e acreditar que ela é pronunciada de um jeito, mas ela é pronunciada de outro. Por exemplo, né? Nas palavras city, city, né? Essa primeira palavrinha aqui, ó. City, ou então city, né? Se você preferir. City. Busy. Women. Women. Pretty. Village. Então, você tem aqui, city, busy, women, pretty, village. Todas as letras, ó. O I, o Y, o U, o O, o E e o A correspondem ao mesmo som. Isso é uma coisa muito estranha para nós. Mas, quando a gente vê a transição fonética, todas essas palavras, você vai perceber que todas essas palavras, né? Essas letrinhas aqui, estão destacadas em negrito, elas têm o mesmo som vocálico, ok? E esse som vai ser o quê? Vai ser o som brasileiro. Sim. Desculpa atrapalhar, é que eu vi uma vez um americano falando, mas todo mundo conhece, Gavin, Gavin do Small Advances. E ele disse que, diferente do Brasil, que a gente aprende por sílabas, a ler, a escrever, nos Estados Unidos eles aprendem a palavra inteira, porque cada sílaba, entre aspas, vai ter um som diferente. Então, por exemplo, cat, começa com C, A, tem o som. Já chamar, né, call, já tem o som e começa com C, A, também. É. Ele falou que lá eles aprendem a palavra toda, ao invés de... É, lá eles aprendem por um negócio chamado método fônico, né? Que é um pouquinho diferente do que nós normalmente aprendemos aqui, ok? Mas veja que os dois métodos funcionam, certo? Até porque todo mundo aprende a ler bem aqui, né? Bem ou mal, enfim, nós temos as nossas dificuldades, mas são outras questões, né? Então, você perceba que são métodos distintos, mas para aprender uma língua materna, os dois funcionam. Ok? Só que quando você joga essa informação para uma língua estrangeira, aí não tem como. Se você aprende determinadas correspondências, né? Grafofônicas, ou seja, uma letra tem um determinado som, né? Aí o que é que... Para uma língua... Na sua língua materna, vai ser tranquilo, né? Mas para uma língua estrangeira, aí não vai dar certo de jeito nenhum. Eu vou colocar um exemplozinho aqui, que eu tenho certeza que talvez alguns de vocês conheçam. Ah, meu Deus do céu, eu estou sempre esquecendo onde é. Acho que é formatar comentário, comentar... Máquina de escrever aqui. Então, ó, quem é que conhece essa palavra? Vou colocar aqui... Isso aqui quer dizer habitante. Mas a gente vê uma palavra como essa, e quando a gente vê um NH junto, como é que a gente vai pronunciar essa palavra, né? Vai dizer inhabitant. Inhabitant. Essa é a vontade que todo mundo tem de dizer, né? Quem não conhece essa palavra, lógico, né? Porque quem conhece sabe que a pronúncia nativa dela vai ser inhabitant. Você não pode dizer inhabitant. Por que você não pode dizer inhabitant? Porque simplesmente o som nhã, que é o som do NH no português, ele não existe no inglês. Simples assim. Ok? Professor... Sim, pode ficar à vontade. Seria a mesma situação de Manhattan também, que também tem o NH, né? Mas você fala Manhattan. É, é, pronto, é, viu? Manhattan. É, pá, Manhattan. Eu só também. Tem também... Tem muitos exemplos. Tem também inspirar, que é inhale, e começa com... E tem NH. Inhale. Muito bem, ó. Inhale, né? Inhale. Então, tem muitos exemplos, certo? Se a gente for atrás disso, a gente vai passar um ano, né? E veja que tem exemplo de tudo, certo? Então, por exemplo, quem é que conhece essa nacionalidade aqui? Essa pessoa aqui, essas pessoas aqui, são as pessoas que nascem na... Ok? Aí, como é que a gente pronuncia essa nacionalidade e esse país? A gente não pronuncia Thai. A gente não pronuncia Thailand. A gente pronuncia Thailand. E por que a gente pronuncia desse jeito? Porque é assim, porque o falante nativo fala desse jeito. Não tem uma explicação. Ok? Então, veja que a... A correspondência grafofônica, né? Do inglês e do português é muito diferente. Isso acaba dificultando, né? Mas, enfim, vamos terminar aqui o parágrafo, que aí a gente já termina o nosso encontro. Já está ficando tarde também, né? Enfim, então, continuando aqui. Então, a história aqui, né? Você tem diversas letras em palavras diferentes que têm o mesmo som. Ok? E, por outro lado, você vai ter aqui... Lápis. Ok. E, por outro lado, ó... E nas palavras... Banana, Bather, Man, Many. A letra A representa cinco sons diferentes de vogais. Ou seja, você... Tanto tem situações que o mesmo som, né? Ele vai estar associado a diferentes grafemas vocálicos quando você tem situações em que o mesmo grafema vocálico vai estar associado a sonhos diferentes. Ok? Então, daí a importância, gente, de nós nos aprofundarmos, né? Um pouquinho nesse estudo da fonologia do inglês. E, se Deus quiser, eu vou poder ajudar vocês nessa tarefa. da melhor maneira possível, apesar das dificuldades que a gente está passando nesse momento, né? Durante os próximos quatro meses, né? Que eu acho que a gente termina só em dezembro mesmo. Tá bom? Alguma dúvida que vocês tenham? Que vocês queiram perguntar? Mas, basicamente, o que a gente tinha para perguntar era isso. O que a gente tinha para apresentar hoje era isso. E a gente vai tirando as dúvidas. A gente vai tirando as dúvidas. Professor, eu tenho só uma dúvida. Sim? Não sei se eu perdi, se você já falou, a questão da presença, como é que vai ser aí computada? A presença, a gente tem uma extensãozinha aqui que ela grava tudo. Certo? Quem entrou, quem não entrou. Tá bom? Se eu tiver algum problema, eu posso dar uma olhada na gravação. Acho que não é problema, não. Não precisa fazer chamada, não. Não é perder tempo com isso, não. Ok? Bom, tudo certo. Alguma outra dúvida? Qualquer dúvida, fique à vontade. E lembrando, sempre estou disponível no WhatsApp. Acredito que a maioria de vocês já estão no WhatsApp. E também pode fazer perguntas pela classe. Pelo Google Classroom, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar hoje era mais ou menos isso. Já tenho as atividadeszinhas para vocês fazerem na aula 1. Certo? Eu esqueci de colocar aqui o programa, eu vou colocar aula 1 resenha. Já tem aqui a resenha, já tem o textozinho bem bonitinho, né? Para vocês lerem. Mardir, se você saber, vai fazer, não é, Mardir? Já tem aqui a atividade, certo? Para vocês fazerem. Está tudo escuro aqui, eu acho que é um... É uma extensão que eu boto aqui para ficar tudo escuro. Mas, enfim, o de vocês vai estar claro, ok? Aqui está escuro também. É porque é uma extensão, porque eu gosto de tudo escuro. Aí, eu botei tanta extensão nesse Chrome aqui que eu nem sei mais onde é que está aquela antiga. Enfim, depois vocês veem aqui, aula 1, introdução ao curso, né? Você tem um programa que eu vou fazer o upload. Tem aqui a resenha, que você já sabe, você vai ter que ler esse texto. Atividade musical, bem bonitinha. Já fiz um videozinho bem bacana para vocês assistirem. Não sei se vocês vão conseguir me escutar. E aí, conseguiram me escutar? É o vídeo sobre o simonal? É, exatamente. Você já viu esse negócio, que eu acho que é um exemplo muito bacana. Não, eu fui lá agora. Tu subiu, eu fui lá ver quando tu mandou. Beleza, ó. Então, você já tem uma atividade aqui, ó. Atividade aqui vai ser... Então, você já tem duas atividades esperando por vocês, viu? Uma é fazer a resenha, né? Ler e fazer a resenha. E a outra é fazer essa atividade aqui, que você vai ter, ó. Transcrição fonética, certo? Porque é transcrição fonética. Vai escutar o vídeo, vai escutar eles cantando, vai escutar os meus comentários que eu faço no vídeo, né? E vai me mandar a ortografia a partir dessa transcrição fonética. Ok? Aí, você entra aqui, ó. Você entra aqui e vai escrevendo aqui do lado. Você está transmitindo sua tela? Oi? Você está transmitindo sua tela? Ah, parei, foi. Ah, que droga. Claro. Ah! Mas, enfim, problemas, né? Problemas que a gente vai... Acho que eu parei sem que... É, foi. Mas, enfim. Deixa eu voltar aqui. E aí, está vendo? Enfim, a gente vai aprender essas coisas aqui aos poucos. Oi? Agora foi. Foi mal aí. Então, ó. Aula 1, programa. Esqueci de botar. Vou botar agora de noite. Aula 1, resenha. Resenha, aula 1. Curiosidades, agradecimentos, né? Você vai ler esse texto aqui. E já tem a atividade lhe esperando aqui. Resenha da aula 1. Né? Professor, tem que... Nesse lugar aí, não pode fazer no Word, depois transferir para... Não dá para você outra forma. Você pode... Você pode fazer no Word e colar aqui. Não tem problema, não. Ah, tá bom. Ok? Porque aí fica mais organizado. Fica mais fácil de eu controlar. Sim, sim. Aí, ó. Atividade musical, né? Aí já vai ter aqui o videozinho que eu toquei e vocês não viram. Mas, enfim, está aqui o videozinho. Aí tem outra música e tal. E aí tem um comentáriozinho de como fazer a transcrição, né? Então, lembrando que eu não sei cantar, né? Então, vocês perdoem aí. Mas, enfim, conseguiram ver o video? Aí tem um lugarzinho aqui. Enfim, tá? Tentei fazer do melhor jeito possível, né? E qualquer dúvida, a gente sempre vai... Vai poder tirar online pelo WhatsApp ou então aqui pelo Google, sala de aula mesmo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que já está ficando tarde. Eu pensei de fazer essa... Essa atividade, no máximo, com uma hora e meia, mas a gente acaba falando demais, né? Coisa do professor. Por causa da... Da atividade é para ser mandada pelo MIT? Não. A atividade é mandada pelo Google, sala de aula. Tá? Você tem aqui, ó. Atividade musical, né? Então, aqui, ó. Resenha. Resenha, sala 1. Aí você vai ver que cada um de vocês vai receber um arquivozinho e é só colar o... Colar a resenha, né? Pode fazer no Google. E os arquivos são liberados para editar, então a pessoa pode fazer lá ou pode fazer no próprio... Exatamente, você faz o que quiser. E leva para lá, né? É. Se a internet for difícil, você faz offline e quando entrar online, você coloca, né? Mas é aquela coisa, se tiver difícil, certo? Ó, se tiver difícil de você fazer... Só um minutinho. Se tiver difícil de você fazer, por exemplo, essa atividade aqui online, ok? Você pega seu celular, você escreve a mão, pega seu celular, tira a foto e manda que dá no meio, né? Ninguém vai se prejudicar por causa disso, não. Tá bom? Alguém queria falar? Quem é? O prazo, professor, para entregar. O prazo é sempre uma semana para frente, depois da aula. Tá bom? Tá bom. Mas quando você entrar aqui, você vai ver que já o prazo está sempre bem indicado. Ó, data de entrega, certo? 16 de setembro, hora tal. Né? Sempre vai ser o início da próxima aula. Uma semana. Você sempre vai ter uma semana para fazer suas atividades. Tá bom? Mais alguma dúvida? Beleza. Alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar a gravação agora. Lembrando, sempre que tiver dúvida, é só entrar em contato. Bom, a gente vai fazer o possível para tirar. Essa gravação vai ficar disponível para a gente poder viver em algum lugar? Eu vou botar no YouTube, né? Ah, ok. Ok? Sempre vou gravar e vou botar tudo no YouTube. Tá bom? Que serve para vocês que têm acesso ao Google. A gente vai deixar o link do seu canal para a gente poder ver como é que vai ser. Eu vou divulgar. Quer dizer, todos esses vídeos aqui que eu coloquei, são todos eles no meu canal. Ah, entendi. Então, se vocês clicarem, já vai jogar para lá, né? Tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação, mas antes de parar, eu quero dizer que eu estou a ajudar vocês, dar o meu melhor para tentar ajudar vocês a melhorarem a sua fluência. Alguém quer falar? Professor, a tradução da letra da música, você quer que seja feita do lado da escrita fonética ou embaixo? Você faz de jeito que você quiser, minha amiga. De jeito que for mais fácil para você. Tá certo. Eu vejo que não é uma tradução. Não é uma tradução. Você só vai... Escrever a escrita cursiva, né? Você vai fazer a escrita cursiva, mas não é a tradução, não. Eu não gosto de traduzir, não. Fica perreado traduzindo. Vocês, quando virem o vídeo, vocês vão ver que eu me atrapalho em besteira. Eu gosto de pensar na língua. Ok? Isso é uma... Inclusive, isso é uma habilidade muito bacana que vocês devem começar a tentar... Tentar praticar, né? Pensar na língua. Ok? Mas, tudo bem. Então, vamos parar aqui a gravação. Tudo de bom para vocês. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Viu? Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O que é que me parece um negócio? Boa noite, professor. Não tem gravação. Beleza. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite.